Bom dia, galerinha do canal da Cleo. Bom dia pra quem vê esse vídeo cedo, boa tarde pra quem vê a tarde e boa noite pra quem vê a noite. Hoje a gente vai filmar a Cleo tentando tirar leite da vaca. Primeiro, deixando como está lendo o dia, com as nuvens e a chuva, né? O marido já está no porral. E vamos lá, né? Tentar também tirar um leitinho. Bora ver se a vaca vai deixar. E vou deixar o desafio aqui pra minha amiga Ana Paula Silva. Quem puder compartilhar, se inscrever, deixar seu like e ir no canalzinho dela aí, viu? Vou colocar aqui do lado da descrição, canalzinho dela. Ana, este é pra você, viu? Tenta aí tirar da sua pretinha também aí, porque eu esqueci o nome da sua vaca. E Corujão, eu acho que o nome da vaca que eu vou tentar tirar leite é Corujinha, Corujita. Lembrando de você também, viu? Amigo Corujão, canal do Corujão. Quem puder também, gente, ó. Pode ir lá dar uma conferida aqui, só novidades. E da nossa amiga Ana Paula, também só novidades. Muita coisa boa da roça. Tá bom? Valeu, bora lá, então. Então, vamos lá, né? Vou dar o cerrado pro meu filho gravar. Vou tentar pegar, gente. Não sei o que que vai sair aqui, né? Então, mamãe, vai gravando aí, viu? Entra lá na saca. Vou por onde? Por aqui? Por aqui. O Bia já tá filmando. O Bia já tá filmando aqui, ó. O que que eu pego aqui? Qual balde? Eu vou ver. Bora lá, né, gente? E como que eu vou encostar? Já tá amarrada a vaquinha, gente, ó. Ana, bora lá, Ana, né? Crujinha. Essa vaca dá um coiso e derrubar esse par de leite. Boa. E o medo? Gente, eu tô morrendo de medo. Vai logo, mamãe. Boa. Como é que tira o leite? Ó, puxa o peito, gente. Não sai nada. Não posta, Gabriel. Ó, lá. Ai. Gente, isso é difícil demais. Não tirei, não. Como é que tira? Vem cá, bem. Me ensina a tirar. Não tem leite nesse peito da vaca, não? Meu marido já tirou tudo, gente, ó. A gente aperta, aperta esse trem e não sai nada, ó. E eu, hein? A vaca escondeu leite. Vem cá, bem, me ensinar. Como é que... Vem cá, foi? Ai, gente. Não tem nada nisso aqui. Se vocês souberem como é que eu tô tremendo as pernas, vocês nem sabem. Gente, ó. Diz que é apertar e puxar. Apertar e puxar não tem nada aqui. Oi, gente, ó. Vem cá, ele tira facinha. Ai. Meu Deus do céu. É como é? Aperta e puxa? Como é? Aprenda. Meu marido disse que é pra me aprender. Saiu uma gotinha, gente. Que rio. Não tem mais, não? Ele já tirou o leite tudo da vaca. Ô. Saiu, gente, ó. Um pouquinho saiu, ó. Ó. Gente, mas é difícil demais, gente. Deve doer demais o peitinho da bichinha. Contudo, ó. Não põe ainda, não. Isso é jeito, rapaz. É jeito que tem que fazer. Ela tá puxando aí, não tá. Não tá saindo nada. Diz que é jeito. Diz que eu tô puxando o peito da bichinha. Ah, gente, não sai nada, não. Então é isso, gente. Já tirei pelo menos um pouquinho. Pelo menos vocês viram aí, né? Que eu tô puxando o peito da vaca. Não tá saindo nada. Olha, eu tirei um tanto de leite. Mentira que nada, né? Mas as pernas estão tremendo no banco, ó. Valeu, galerinha. Tirei leite. Puxa, não. Meu marido agora vai tentar tirar da outra. Que a outra é meia braba. Aquele leite lá só foi da corujinha. Viu, corujão? Ela tá lá no cantilão. Que é aquela lá que tá na capa do vídeo. Aquela é meia nojenta. Meu marido vai tirar. Aquele leite que tava todo no balde, ele tirou de uma. Que é a que eu tentei tirar lá. Ela é mansinha. Agora essa outra é meia arisca, velho. Eu queria ir lá perto, mas não tem como ir, não. O bezerrinho chega a tá pojando. E esse no meio é um bezerrão, ó, gente. É novinho, ó. Só tem um ano, né? Olha o tamanho dele. Mas já tá apartado também. Olha a zoadinha, pessoal. A do leite caindo no caldeirão. É por aqui, Biel. Vem por aqui, Biel. Vem mais quieto. Tá ouvindo, gente? A zoadinha? Olha o meu marido que tira aqui. Tão facinho, gente. Olha pra vocês verem. Ó. Quem tá ouvindo a zoadinha? Biel. Eu tô tremendo. Vem daí. Tremendimento. Meu marido tira tão facinho, gente, ó. Esse aqui é o bezerrão, ó. Lá é a corujinha. Muito bonito, né? Fui correr ali que a vaca correu e escapuliu pelo colchete aqui. Cansei. Ai, Jesus. A vaca escapuliu. E eu tive que cortar a gravação. Ah, gente, tô cansada que a vaca escapuliu por ali pelo colchete. E eu tive que correr pra pegar ela. Porque fica do lado de cada manga. Queria encostar, pessoal. Mas não vou encostar, não. Pra mostrar o tanto de leite. Na hora que eu sair aí, eu ia mostrar pra vocês o tanto de leite. Cada um tira... É uns... É uns sete, amor? Sete e oito, né? De cada um. Vou tentar entrar aqui no curral por ali. E o fedorzão de vaca que fica, gente? Olha aí, ó. O tanto de leite. Mostra aí, amor. Mostra a vazia direita, amor. Oito litros. Oito litros de leite. E ó a vaquinha aí. Então, é isso, galerinha. Valeu!